Se é um empresário no Brasil e está em busca de crescimento, considere expandir seus negócios para os Estados Unidos. Para um empresário, abrir uma empresa nos Estados Unidos pode oferecer diversas vantagens. Quero falar de quatro delas. Primeiro, os Estados Unidos oferecem um ambiente muito favorável aos negócios, além de acesso a recursos financeiros, a juros mais baixos, os mais interessantes, além de aumentar a sua rede de contatos, chamada também de networking. O que todos sabemos é muito importante para alguém com desejo de empreender. Segundo, os Estados Unidos têm um mercado consumidor muito grande, com uma população de 330 milhões de pessoas. E isso claramente oferece uma oportunidade para empresários, à medida que o seu produto vai encontrar muitas pessoas para quem ser oferecido. Terceiro, um sistema financeiro sólido e desenvolvido. A moeda dos Estados Unidos é o dólar americano, que é justamente a moeda preferida por fundos de investimento, investidores, anjo e outras pessoas em busca de fazer negócios. Então, ter uma sede nos Estados Unidos traz maior credibilidade e acesso a esse tipo de investidores. Em quarto lugar, a infraestrutura. Os Estados Unidos possuem uma infraestrutura muito desenvolvida, você vai encontrar uma logística favorável para escoar os seus produtos e levar os seus serviços aonde você precisar. Com organização, desejo de vencer e assessoria correta, você conseguirá levar o seu negócio para um novo patamar. Conte com o Amerigo Legal Group. Temos profissionais, experientes e com a mentalidade empresarial, prontos para te aconselhar e te acompanhar nessa jornada.